Achei! Achei! Novandas! Achei! Aí compramos um vazão, era plantado só. Aí tirei uns raminhos e botei, né, no meio do buquê. Pronto, comecei a chorar. Minha irmã, você vai chorar por causa da lavanda? Eu falei, eu vou! Minha irmã, você vai chorar por causa da lavanda? Minha irmã, você vai chorar por causa da lavanda? Minha irmã, você vai chorar por causa da malha? Minha irmã, você vai chorar por causa da lavanda? Minha irmã, você vai chorar por causa da lavanda? Minha irmã, você vai chorar por causa da lavanda? Minha irmã, você vai chorar por causa da lavanda? Relax, child, you were there But only didn't realize And you were scared It's a place where you were loved Defensive fears, retrace the years And light the waves in your mind Commanding in another world Suddenly you'll hear and see This magic new dimension I, will be what you're loving you I, I'm gonna have to see It through We'll protect you in the light I'm smiling next to you In silent lucidity